Olá, pra você está começando Igreja em Saída, programa que leva até você e toda a sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E olha, hoje dia 11 de outubro, falta exatamente 30 dias para o início do Congresso Eucarístico Nacional, que acontece e é realizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife nesse ano. E já visando o início desse grande encontro, desse grande evento, a Arquidiocese inaugurou a Casa do Pão, o importante marco para a realização do Congresso. Vamos conferir. Reunião no sentido de unir-se mais uma vez em torno de um assunto. Isso para que a Casa do Pão dê certo. Foi assim na última semana, no gabinete do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Parceiros importantes estavam presentes para garantir sua colaboração nesse projeto que será o marco visível do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer logo mais em novembro e que vai atender a população em situação de rua no Recife. Será o marco do 18º Congresso Eucarístico Nacional e peço a Deus que essa casa era de fato prolongue o Congresso Eucarístico, que possamos dar uma assistência grande às pessoas em situação de vulnerabilidade, que vivem uma indigência total. A Prefeitura do Recife tinha equipe e equipamentos para montar um restaurante escola e procurava um local estratégico no centro da cidade. Encontrar esse espaço na Casa do Pão não foi coincidência, mas providência divina. A Casa do Pão, quando foi apresentada, convergia e dialogava bastante com o projeto da Prefeitura. Então nós formamos essa parceria nesse elo importante, deixando esse legado para a cidade e qualificando esse atendimento à população em situação de rua do Recife. As Defensorias Públicas do Estado e da União juntaram-se à equipe para fazer a Casa do Pão acontecer. Vão oferecer assistência jurídica à população mais carente, buscando levar esperança a quem acredita que já perdeu a dignidade. E numa localidade que é ali na Rua do Imperador, onde tem uma grande concentração de pessoas em situação de rua, vai fazer com que a gente consiga alcançar um número bem maior de pessoas a serem atendidas pelos nossos serviços, que são os serviços de assistência jurídica, para pleitear benefícios, direitos perante a Justiça Federal. A Casa do Pão está localizada na Rua do Imperador e vai oferecer aos mais pobres refeições, qualificação profissional, assistência jurídica, evangelização, assistência médica, espaço para higiene pessoal e serviço de lavanderia. E a gente sabe que festa em paróquias, em comunidades, é sempre um momento de comunhão, um momento de muita alegria para o povo de Deus. Agora imagina só se a sua comunidade, a capela que você frequenta, estiver celebrando mais de 100 anos. É o que está acontecendo na capela Nossa Senhora do Rosário, a capela mais antiga de Belo Horizonte, que celebra 125 anos e por isso a comunidade está em festa. Vamos conferir na reportagem da TV Horizonte. Inaugurada em 26 de setembro de 1897, a capela Curial Nossa Senhora do Rosário foi construída quando Belo Horizonte ainda era conhecida como a raial do Curral del Rei. Ela foi projetada para substituir uma igreja que ficava no cruzamento das ruas da Bahia com Guajajaras, demolida para abertura de vias durante a construção da nova capital mineira. Tombada pelo patrimônio histórico, a capela fica bem no centro da cidade, na esquina da Rua São Paulo, com Rua Tamóios e Avenida Amazonas. Nós estamos nos cruzamentos mais movimentados da cidade, então muitas pessoas entram aqui durante o dia mesmo, as celebrações são bem participadas, mas mesmo fora das celebrações, a gente percebe muitas pessoas que vêm aqui para fugir um pouco do barulho, da correria que está lá fora, né? Então nós colocamos a capela assim, temos a capela como um oásis no centro de Belo Horizonte, onde as pessoas procuram para descansar, para rezar, para um momento mais perto na presença de Deus. A palavra rosário significa um tanto de rosas, um buquê que se oferece à Nossa Senhora. Já Nossa Senhora do Rosário é o título recebido pela aparição mariana a São Domingos de Gusmão, em 1208, em que Maria dá o rosário a ele. Cada ave-maria é uma rosa oferecida a ela, com carinho e esperança. Eu recebi várias graças na minha vida, pedindo à Nossa Senhora, da maneira geral que eu te falei, e tenho assim uma devoção especial com Nossa Senhora aqui do Rosário, que eu frequento aqui a capela há muito tempo. Uma das apresentações que integram as comemorações do aniversário da capela é da Guarda de Moçambique, 13 de maio. O Congado preserva a cultura negra e expressão de suas origens, sempre atrelado à religiosidade cristã e à devoção à Nossa Senhora do Rosário. Somos do reinado de Nossa Senhora, todos nós somos do reinado de Nossa Senhora do Rosário. É uma relação muito bonita de parceria do reinado de Nossa Senhora da Irmandade do Rosário com a igreja, que eles caminham junto como parceria. E Nossa Senhora nos escolheu para ser nossa protetora, por isso que Nossa Senhora do Rosário é protetora dos negros do Rosário. Com Maria caminhar juntos para construir uma igreja missionária, esse é o tema da novena e da festa da padroeira deste ano, por isso nosso programa acontece direto de Aparecida. E vamos agora então conferir um pouquinho de como foi ontem, o dia de ontem de novena aqui, esse penúltimo dia em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida. O oitavo dia da novena foi presidido por Dom Maurício Groto de Camargo, a ser bispo de Botucatu, em São Paulo. O tema da noite foi, com Maria, sob a força do Espírito, construir a amizade social. O Santo Padre, inspirando-se na pessoa de Francisco de Assis, na sua vida, no seu testemunho, nos convida a um amor universal, que ultrapasse as barreiras da geografia, do espaço, que nos desafia uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Com efeito, São Francisco se sentia irmão do sol, do mar, do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Crianças com bandeiras coloridas entraram em frente ao carro-ondor de Nossa Senhora Aparecida, que, nessa noite, levavam um globo ferido. A ideia foi simbolizar o clamor pela Casa Comum, um grito de socorro para unir forças para um mundo mais fraterno. Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz. Após as celebrações, as comemorações em homenagem à Nossa Senhora Aparecida continuaram na tribuna Dom Aloysio Loxaider. Daniel e convidados fizeram um show aos devotos. Agradeci-la pessoalmente, para agradecer aos pés dela, né, tudo o que ela representa na nossa vida e a possibilidade de continuarmos a nossa missão não tem preço. Que a gente possa deixar aí sempre, né, que a gente tiver oportunidade, uma sementezinha de coisas boas, de amor, principalmente, no coração das pessoas. Já dizia Santo Agostinho, quem canta, reza duas vezes. O Festival da Padroeira também é uma forma de evangelizar através da música. É uma alegria muito grande a gente poder realizar, mais uma vez, o Festival da Padroeira. Porque depois desses anos aí, mais reclusos, mais restritos, a gente abre novamente esse contato com o povo. A gente oferece a fé, a oração, a parte litúrgica, a parte orante, mas a gente sabe também que a música tem uma grande importância na vida do povo. A música traz alegria, a música, ela enobrece o coração e ela transmite todos os sentimentos possíveis, né? Um momento de emoção foi protagonizado por Lia Soares, que cantou Romaria e encantou o público. E é nesse clima que a gente encerra o programa de hoje, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. E lembrando que a gente volta a se encontrar ao vivo novamente na quinta-feira, tá bom? Tchau!